Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Mundo Record News. E o furacão Ian perdeu força e agora está classificado mais abaixo de como ele chegou nos Estados Unidos. Acompanhe agora na reportagem. Nessas imagens, equipes do Corpo de Bombeiros lutam contra o tempo para salvar uma mulher que ficou presa no carro. Eles quebram o vidro de trás para conseguir abrir a porta da motorista. Em outros pontos da Flórida, os flagrantes foram os mais diversos. Ventos de mais de 200 quilômetros por hora causaram dezenas de estragos. Carros ficaram submersos e as avenidas viraram verdadeiros rios. O nível da água subiu tanto que até um tubarão foi visto em uma rua. Mesmo com todas as orientações para fugir das áreas de risco e se proteger, teve gente que se arriscou. Nessas imagens, turistas tiram selfie e brincam com as ondas. Nesse outro flagrante, os famosos caçadores de furacões entram com um avião no Ian. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica aqui na Flórida. Mesmo sendo rebaixado para a categoria 1, em uma escala que vai até 5, o Serviço Nacional de Meteorologia aqui dos Estados Unidos alerta que a tempestade vai continuar sendo altamente perigosa nos próximos dias. E a correspondente na Flórida, Juliana Rios, conta pra gente como ficam os voos por lá depois da passagem do furacão Ian. Os voos foram cancelados desde ontem, quarta-feira, então já são mais de 5 mil voos cancelados pela Flórida toda. O aeroporto de Orlando já está previsto para reabrir amanhã e esses voos todos, esses passageiros que não conseguiram embarcar vão ter a remarcação de suas passagens com isenção de multa por causa desse, algo que é maior do que as companhias para cancelamento desses voos. Então, os aeroportos aqui da região devem voltar a funcionar a partir de amanhã. Uma famosa praça de Veneza na Itália ficou inundada por causa da subida da maré. Isso é comum nesta época do ano e é causado por uma combinação de fatores climáticos. Com um metro acima do nível normal, a água avançou por toda a praça. Foi preciso atravessar uma passarela para chegar às principais atrações da cidade. Veneza costuma lotar de turistas em setembro, quando é outono no Hemisfério Norte. A morte da jovem massa Amine, depois de ter sido detida pela polícia iraniana, continua mobilizando o país. O presidente fez um pronunciamento sobre as manifestações que entraram no 13º dia. O presidente do Irã considerou inaceitável o caos provocado pela onda de manifestações gerada pela morte da jovem massa Amine, que havia sido detida pela polícia da Moral. Ebrahim Raisi fez uma declaração à nação ontem. Não há dúvidas sobre o impacto da morte dessa moça em todos. É nosso dever administrativo e de governo e nosso dever humano acompanhar este caso. Disse a família dela que nossos princípios são transparência e justiça. Com certeza, a equipe médica forense, formada por profissionais, vai investigar o caso e anunciar a descobertas. Devemos aguardar. O líder ainda indicou que é preciso diferenciar manifestações e distúrbios e alertou que aqueles que participaram dos motins devem ser tratados com firmeza. As autoridades negam o envolvimento na morte da jovem de 22 anos, originária do Kurdistão, detida em Teherã por suposta violação do Código Rígido de Vestimenta, imposto pela República Islâmica. Ontem, um primo da jovem relatou como o caso teria acontecido. Amine passava férias na capital do país quando foi abordada pela chamada Polícia da Moral. O primo contou que o irmão mais novo dela tentou explicar que a família estava pela primeira vez em Teherã e que por isso não conheciam as tradições locais. Os agentes teriam respondido que iriam ensiná-la a se vestir e usar o hijab. Os policiais também teriam jogado spray de pimenta na família antes de colocar massa em uma viatura. A jovem morreu em um hospital três dias depois de ser detida. A repressão ao movimento de protesto já matou mais de 60 pessoas e causou indignação no exterior. Mais de 1.200 manifestantes já foram presos. Depois de passar pelo Japão, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou à Coreia do Sul. Ela desembarcou na base aérea de Ozan e se reuniu com um presidente sul-coreano, Yun Sukiyo. Antes do encontro, ela declarou que a aliança entre os dois países é um eixo de segurança e prosperidade na Península da Coreia. Ela também visitou as zonas sem forças militares entre as Coreias, o que pode gerar reações de Pyongyang, que realizou dois testes de mísseis balísticos nesta semana. Kamala afirmou antes de deixar o Japão que a Coreia do Norte ameaça a estabilidade regional com os exercícios e denunciou o programa ilícito de armas do país. O presidente da Comissão Europeia anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia. Ainda também comentou sobre os referendos organizados em territórios ucranianos ocupados. A União Europeia propôs um oitavo pacote de sanções contra a Rússia pela guerra, com a inclusão de um teto para o preço do petróleo, além de medidas restritivas contra os responsáveis pelos referendos e anexação de territórios ucranianos. A presidente da Comissão Europeia afirmou que a Rússia usa os lucros da venda de combustíveis fósseis para financiar a ofensiva. A chefe da comissão lembrou que a União Europeia concordou em proibir o transporte de petróleo russo a partir de 5 de dezembro, mas afirmou que alguns países em desenvolvimento ainda precisam do combustível produzido por Moscou. Von der Leyen também falou sobre os referendos realizados em territórios ucranianos ocupados pela Rússia e afirmou que as votações são uma tentativa ilegal de tomar terras e mudar as fronteiras internacionais à força. O conjunto de medidas ainda propõe ampliar a lista de produtos que não podem mais ser exportados para a Rússia. Esse oitavo pacote de sanções também vai proibir cidadãos europeus de ocuparem cargos nos conselhos e empresas estatais russas. O governo russo começou a confiscar os passaportes dos reservistas que tentam fugir do país. Os que não conseguiram escapar já passam por treinamentos de guerra. Caminhando por mais de 24 horas, Dária e o marido Maskin conseguem passar pela fronteira e chegar na Geórgia. Primeiro estávamos de carro, depois percebemos que levaria uma semana ou mais por causa do trânsito. Para evitar a fuga em massa do país, o presidente Vladimir Putin decidiu confiscar os passaportes dos cerca de 300 mil reservistas que foram chamados para lutar na Ucrânia. O presidente anunciou também que vai abrir postos de recrutamento nas fronteiras de maior fluxo, impedindo que os moradores consigam burlar de alguma forma a alfândega. Quem não conseguiu escapar do recrutamento precisa lidar agora com treinamentos intensos de guerra. O Ministério de Defesa russo divulgou imagens dos novos recrutas na região de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia. No vídeo, os soldados são treinados para manobrar e manusear armas durante as operações no campo de batalha. Essa é a maior mobilização de um exército desde a Segunda Guerra Mundial, em 1945. E membros da oposição da Geórgia protestaram contra a imigração descontrolada da Rússia. O fluxo dobrou desde que o presidente russo, Vladimir Putin, declarou uma mobilização parcial de reservistas para apoiar a guerra na Ucrânia. Desertores russos, vocês não são bem-vindos. É isso que essa faixa, exibida por partidários da oposição georgiana, está dizendo. O grupo protestou contra o que considera a migração descontrolada da Rússia. O fluxo quase dobrou desde que o presidente Vladimir Putin declarou uma mobilização parcial de reservistas para apoiar a guerra na Ucrânia. Acenando bandeiras georgianas e ucranianas, os manifestantes se reuniram perto do ponto de passagem da fronteira de Kasbegi. Enquanto isso, na Rússia, a ansiedade dos reservistas e das famílias só aumenta. Familiares dos convocados para apoiar a ofensiva na Ucrânia se despedem com lágrimas dos filhos, pais, maridos e namorados. Em meio à dor da despedida, muitos perguntam se a convocação é apenas um treinamento. Já são os sete meses de guerra e o mundo teme uma nova escalada no conflito. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de armas e suprimentos no valor de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para a Ucrânia para reforçar as forças de Kiev a médio e longo prazo. Segundo o comunicado do Departamento de Defesa, os pedidos de fornecedores militares dos Estados Unidos incluem sistemas de mísseis e munições, sistemas antidrones, radares e veículos blindados. Um quarto vazamento foi detectado nos gasodutos da Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha. A OTAN denunciou atos de sabotagem contra as tubulações de gás. Em um comunicado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que os vazamentos verificados nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 são resultados de atos de sabotagem deliberados e irresponsáveis. De acordo com a nota da Aliança Militar, qualquer ataque deliberado contra a infraestrutura crítica dos países aliados enfrentaria uma resposta unida e decidida. A nota diz ainda que a OTAN apoia as investigações em andamento para determinar a origem dos danos. A Guarda Costeira da Suécia anunciou que detectou um quarto vazamento nos gasodutos entre a Rússia e a Alemanha. No início da semana, foram registradas explosões. O caso acontece em um momento em que os países europeus acusam a Rússia de usar as enormes reservas de energia como arma para pressionar a Europa. Os vazamentos criaram colunas de gás debaixo d'água e bolhas gigantescas foram registradas na superfície do mar com centenas de metros de largura, impossibilitando a inspeção imediata das estruturas. A Rússia nega a responsabilidade pelas explosões, assim como os Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir amanhã para discutir o assunto. O governo de Portugal aprovou um plano de economia de energia. O país teme a falta de eletricidade devido à guerra na Ucrânia. O repórter Diogo Ramalho, da Record TV Europa, tem mais informações para a gente. Olá, por cá esta semana um dos temas em destaque tem a ver com a crise de energia provocada pela guerra na Ucrânia que já levou o governo português a elaborar um plano de poupança. O plano aprovado esta terça-feira contempla medidas recomendadas e obrigatórias. Para a Administração Central, o Executivo determinou que na época do Natal, entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro, a iluminação das ruas só pode funcionar entre as 6 da tarde e a meia-noite. Quanto às luzes que fazem a decoração dos edifícios, vai ser desligada a partir das 10 da noite no inverno e a partir das 11 da noite no verão. Já as luzes das montras das lojas vão ter de ser desligadas após o encerramento dos estabelecimentos. Para as famílias pouparem energia, o governo recomenda, por exemplo, a adoção do teletrabalho e vai promover a redução da velocidade nas estradas para o máximo de 100 km por hora. As eleições presidenciais brasileiras acontecem este fim de semana, com os cidadãos brasileiros a irem às urnas no próximo domingo. Só em Portugal são mais de 80 mil eleitores, o que representa um aumento superior a 100% em relação às últimas presidenciais de 2016. Os cidadãos vão poder votar em três cidades, no Porto, em Lisboa e em Faro. Lisboa é a cidade com o maior número de eleitores, no total são mais de 40 mil brasileiros. No Porto vão ser mais de 30 mil cidadãos e em Faro, 5 mil. Por causa do fuso horário, a corrida às urnas vai arrancar quatro horas mais cedo do que no Brasil. A votação vai arrancar em Portugal às oito da manhã, quando forem quatro horas da madrugada no Brasil. Em Portugal, os cidadãos brasileiros só vão poder escolher o próximo presidente do Brasil e quem não votar vai ter de apresentar uma justificação. De Lisboa, Diogo Ramalho, para o Mundo Record News. Durante um discurso e uma conferência, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se dirigiu a uma congressista republicana que morreu no mês passado. Ao falar sobre a luta contra a obesidade e insegurança alimentar, o presidente democrata agradeceu a todos os presentes, mencionando em particular os envolvidos com esses temas. Na fala, Biden perguntou onde estava Jack Warlosky, congressista que era muito comprometida com o combate à desnutrição. Jack morreu em um acidente de carro em 3 de agosto. Na mesma época, Biden emitiu um comunicado dizendo que estava chocado e triste. Ao ser questionada por jornalistas sobre o discurso de Biden, a porta-voz da Casa Branca não se manifestou. Começou o julgamento do ex-presidente da Guiné, acusado de crimes como assassinato e violência sexual. Ele e uma dezena de ex-oficiais respondem em um tribunal pelo massacre de Conakry em 2019. O julgamento do ex-ditador da Guiné, Musa Dades Câmara, e de uma dezena de ex-oficiais militares e do governo começou em um tribunal de Conakry, capital do país africano. O grupo responde pelo massacre de 28 de setembro de 2009, quando forças de segurança reprimiram uma concentração de milhares de opositores reunidos em um estádio da cidade para tentar dissuadir o então presidente de concorrer nas eleições de janeiro de 2010. De acordo com um relatório de uma comissão de investigação internacional, que foi encomendada pela ONU, 156 pessoas morreram no massacre, além de centenas de feridos. O documento também cita abusos contra mulheres sequestradas e detidos torturados por dias. Mais de 100 mulheres teriam sido estupradas. No entanto, os números reais podem ser muito maiores. Segundo a comissão, os atos registrados constituíram crimes contra a humanidade. Os acusados vão responder por assassinato, violência sexual, sequestro, incêndios, saque, entre outros crimes. A comissão imputa a Musa Dades uma responsabilidade criminal pessoal pelos fatos ocorridos, uma vez que os oficiais e unidades envolvidas respondiam ao comando dele. A comissão aponta que, independente se o ex-ditador deu ou não a ordem para cometer os crimes, ele não fez nada para impedi-los. A expectativa é que o processo dure meses. Foi divulgado o atestado de óbito da rainha Elizabeth II. O documento de registro geral da Escócia mostra que a monarca morreu em 8 de setembro, aos 96 anos, por causas naturais. O atestado traz o nome da filha da rainha, a princesa Anne, como informante. A divulgação das causas da morte era muito aguardada. Elizabeth II foi enterrada no dia 19 de setembro, em Windsor. Não bastasse a crise econômica e social, a Síria agora passa por uma epidemia de cólera, uma doença causada pela contaminação da água. Hospitais lotados. Adultos e crianças recebem soro em macas improvisadas. Dezenas de pessoas são internadas todos os dias com suspeita de contaminação. Nem consigo andar, não tenho forças. A água está poluída e não há nenhum serviço de saneamento, diz esse homem infectado pela cólera. Depois de 13 anos, a cólera reapareceu com força na Síria, um país dividido por mais de uma década de guerra civil. Segundo o governo sírio, 23 pessoas morreram e mais de 250 estão contaminadas com a bactéria. Nas regiões controladas pela administração autônoma curda, foram registradas 16 mortes e quase 80 casos da doença. A cólera se espalhou rapidamente pela Síria por causa da água poluída do rio Eufrates, que recebe boa parte do esgoto do país. Mais de 5 milhões de sírios dependem dessa água para beber ou irrigar as plantações. Eles não nos dão pastilhas de purificação de água. Nós sabemos que está contaminada. Mas nós bebemos de qualquer maneira. O que mais podemos fazer, diz o fazendeiro. A administração curda disse que retomou a distribuição de cloro e que está prestando assistência às instalações médicas da região. De acordo com as Nações Unidas, cerca de dois terços das estações de tratamento de água, metade das estações de bombeamento e um terço dos reservatórios de água foram danificados por 11 anos de guerras na Síria. E ainda sobre a Síria, meninos e meninas voltaram às aulas em uma escola próxima a um campo de batalha. Alunos estão de volta à escola na cidade síria de Itadiv. Mas no local bem próximo à linha de combate entre o regime do presidente Bachar Al-Assad e os rebeldes, a situação é precária. A maioria das oito escolas da região foi completamente destruída. Uma das instituições abriu as portas nesta semana, recebendo também alunos de áreas controladas por rebeldes. A cidade de Itadiv sofre com um momento educacional horrível. Atualmente, a escola só pode acomodar 400 estudantes. No total, são 700 alunos em cada série, tornando as salas de aulas superlotadas, com 60, 70 pessoas em cada uma. Além do número elevado de estudantes, muito acima do permitido, o local está completamente destruído, necessitando de restauração. A escola não tem janelas, portas, cadeiras e nem eletricidade. A instituição em Itadiv faz parte de muitas tentativas desesperadas de garantir o acesso à educação no noroeste da Síria, onde 44% das crianças em idade escolar não frequentam escolas. De acordo com a ONU, as crianças constituem mais da metade dos 4 milhões de habitantes desta região síria. Você vai ver agora um flagrante que quase terminou em tragédia na Argentina. O homem se desequilibrou e caiu nos trilhos do trem. Esse vídeo dramático do acidente foi gravado dentro de uma estação na capital Buenos Aires. A sorte é que o passageiro caiu bem dentro do vão dos trilhos e não foi atropelado pelo trem. Imediatamente, equipes de resgate foram até o local e socorreram o homem com ferimentos leves. A crise energética está acelerando a instalação de painéis solares na Espanha. Depois de anos de reuniões, os moradores de um conjunto habitacional em Madrid estão dando mais um passo em direção à autossuficiência energética e instalando painéis solares nos telhados. Em 2018, o país abandonou o chamado imposto solar que impedia as instalações de painéis. Agora, a legislação recente inclui pela primeira vez o conceito de comunidades de energia. Isso permite que indivíduos, famílias e comunidades produzam energia renovável. Moradores de Rosa Luxemburgo escolheram uma cooperativa para ajudar eles. Devido ao aumento dos preços da energia, entre outros fatores, a cooperativa diz ter recebido 213% mais pedidos para instalação de painéis solares em Madrid. Os benefícios ambientais da energia solar também atraíram muitos clientes. A população vai evitar a emissão de 240 toneladas de CO2 por ano. Em média, essas instalações permitem que as casas produzam entre 40% e 60% da energia que consomem. Como resultado, elas fizeram uma enorme economia nas contas de serviços públicos. O objetivo também é reduzir a dependência e o consumo de gás e se tornar autossuficiente. Além dos painéis solares, moradores estão adaptando as instalações para aquecimento elétrico e água quente. A Casa Branca anunciou que grandes corporações de alimentos se comprometeram a investir bilhões de dólares em uma estratégia nacional para acabar com a fome e a obesidade nos Estados Unidos. Uma luta contra a fome e a obesidade. Os Estados Unidos anunciaram que grandes corporações de alimentos se comprometeram a investir bilhões de dólares em uma estratégia nacional contra os dois problemas. O compromisso do setor privado foi revelado durante a conferência Fome, Nutrição e Saúde. O evento reuniu líderes governamentais, acadêmicos e ativistas com o objetivo de acabar com a fome e reduzir as doenças relacionadas à dieta no país até 2030. O governo do presidente Joe Biden classificou a reunião como a primeira grande cúpula sobre alimentos desde que Richard Nixon assumiu o cargo em 1969. De acordo com as últimas estatísticas do governo, quase 42% dos adultos americanos são tecnicamente obesos e cerca de 10% das famílias americanas têm segurança alimentar. As autoridades disseram à imprensa que os 8 bilhões de dólares prometidos pelos setores público e privado incluem contribuições de mais de 100 organizações, desde hospitais a empresas de tecnologia e grandes nomes da indústria de alimentos, como a rede de fast food Burger King. Preocupada com o meio ambiente, uma gravadora do Reino Unido resolveu criar discos à base de açúcar e tem cantor famoso que já aderiu a esse novo formato sustentável. A banda de rock norte-americana R.E.M. emplacou vários sucessos que marcaram os anos 80 e 90. Em 2011, a banda se separou. O vocalista Michael Stipe este ano voltou a virar notícia, mas ao ser o primeiro artista do mundo a lançar um disco com material ecologicamente correto. Os vinils que a gente conhece são feitos de PVC, um material semelhante ao plástico que não se degrada facilmente e tem elementos tóxicos. A ideia de tornar a indústria da música mais sustentável surgiu de uma gravadora do Reino Unido. Os discos são fabricados à base de açúcar, mas calma, não é para sair comendo vinil por aí. Em vez do plástico convencional, o disco é feito de material biodegradável, à base do famoso açúcar de cozinha que se decompõe. Uma esperança para o meio ambiente. Mas será que isso interfere no som? O disco sustentável tem um pouco de ruído e caiu nas graças de quem gosta de uma boa música com um certo estilo retrô. Senador colombiano inova no meio de transporte para entrar na sede do Congresso. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Até já. Uma disputa trabalhista entre empresas e o sindicato ameaça paralisar a produção de automóveis na Argentina. Os dois lados não conseguiram chegar a um acordo depois de mais de cinco meses e 35 reuniões de negociação coletiva intermediadas pelo Ministério do Trabalho. As empresas, fabricantes de pneus, decidiram interromper a produção nesta semana depois de uma greve de uma semana dos sindicatos. O país tem três grandes produtores de pneus. A alta inflação, que está em quase 80% ao ano, prejudica ainda mais as negociações salariais. Uma pesquisa revelou que os salários de 71% dos trabalhadores americanos não acompanham inflação no país. Muitos moradores relatam dificuldades para lidar com os custos de vida. Os habitantes da maior economia global estão preocupados em se manter financeiramente. De acordo com uma pesquisa do Banco da América, 71% dos trabalhadores dizem que o custo de vida está superando os salários. E isso representa um número 58% maior do que a pesquisa anterior, realizada em fevereiro. As descobertas são de dados colhidos em julho. Metade dos funcionários disse ter tomado medidas para lidar com problemas financeiros nos últimos seis meses. Entre eles, 21% estão usando economias de emergência para pagar as contas. 21% estão fazendo horas extras no trabalho. 20% procuram por um emprego mais bem remunerado. E 6% recorrem ao SAC 401k, um plano de aposentadoria patrocinado pelo empregador. A inflação alta está preocupando os americanos. 62% desses trabalhadores dizem estar estressados com as finanças. Embora os preços da gasolina tenham diminuído nos últimos meses, os preços dos alimentos, aluguel e serviços públicos continuam altos. No geral, os preços ao consumidor subiram 8,3% ao ano, em agosto. O mercado de trabalho também está crescendo. A taxa de desemprego caiu em julho para 13,5%. O nível mais baixo desde 1969. A porcentagem dos funcionários que se sentem bem financeiramente caiu para 44%. Esse é o nível mais baixo em cinco anos. O senador colombiano, Alírio Barreira, resolveu inovar no meio de transporte. Ele entrou na sede do Congresso a cavalo. A curiosidade é que desde o dia 20 de setembro, a casa permite a entrada de animais com os políticos no plenário. A imagem, claro, viralizou. Além do cavalo, o parlamentar aparece usando um chapéu típico e um poncho. A Colômbia se tornou o primeiro país do mundo a ter um legislativo amigo dos animais. E essa edição do Mundo Record News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o Conexão Record News na apresentação da Kelly Godoy. Bom jornal, Kelly.